O JP acertou o primeiro na Smoke e ainda venceu o Clutch com 12 de vida Será que busca? O Korgan continua dentro do bombe, acerta o No Scope, pode levar mais um Mas é trocado pelo Decatenso, 3 contra 2 agora, vamos ver Agora o Paulo Paulo também de Alpe pega no varado Netinho E o JP é o último jogador, conseguiu o plant da C4, 1 contra 2 pra ele Já levou um no round, tem que buscar o 3K aqui se quiser vencer Já viu a passagem ali do tanto com sua cabeça, confirma ali o HS Sensacional, traz pro 1 contra 1, tá muito miado Paulo Paulo de Alpe mais o JP, vence o Clutch, sensacional o trabalho dele Cigala sobrou sozinho contra 3 e teve muita calma pra garantir o ponto Esperando a passagem, ele viu a movimentação do Zinho, mas é o Korgan quem leva E agora o Cigala consegue levar o primeiro, traz pro 1 contra 1 Será que dá pra acreditar, ele tá muito miado, 9 de vida apenas O Leogod só precisa ganhar tempo, já dá aquela estrifada Cigala dá mais um que o Leogod vai buscar, mas o Cigala finaliza E vai ter tempo no último segundo, quem sabe Cigala Kurgan também ficou numa situação de 1x3 e foi buscar o Clutch E agora apenas o Korgan, o armado da BGH vai encaixando, vai funcionando Muito graças a esse aqui, o JP que agora é abatido E deixa o Korgan no 1 contra 2 e o Netinho com apenas 20 de vida O JP se precipitou, foi buscar o 4K, ele pode pegar aqui de costas o Netinho Vamos ver se o Netinho vai estar esperto, já leva esse jogador E agora 1 contra 1, faltando 57 segundos, ele busca a K47 Tem uma Smoke que vai ajudar ele inclusive a plantar essa C4 Mas ele ainda tá preocupado ali com a região da pedra Não quer plantar tão cedo, faz um pouco de barulho Kurgan vai se aproximando, vai encurtando aqui a distância Pode encontrar o Decatenso a qualquer momento O Decatenso faz a volta também ali, faz barulho E agora o Kurgan deve ter ouvido E vai pegar de lado e vai encaixar Vence o Clutch, o Kurgan 1 contra 3 pra ele Era um round forçado da BGH Mas o Netinho destruiu com 4 abates Mas parece que a equipe da GAD vai optando por rotacionar Netinho de novo ali no bombeiro Já leva o primeiro, já busca uma K47 Faz o pivete, o pivete vai atravessar a smoke Entrega a C4 pro Netinho Que já sabe que tem mais jogador no bombeiro Leva o terceiro, que round do Netinho Paulo Paulo, faz o abate pra cima do DK O Netinho já sabe da posição dele Tá sozinho no mundo, Paulo Paulo Ali pelo Olaf, já vai se movimentando na direção do Sandwich Que é marotar ali atrás do vagão 5 E o Netinho tá esperto Vai se reposicionando O Slim é quem aparece aqui pelo bombeiro Já viu ali o Paulo Paulo cravado E agora o Slim vai brincar Na verdade o Netinho é quem busca O 4K no round Sensacional Em um 5 contra 2 O Slim marotou todo mundo Levou 4 e garantiu o primeiro lugar da semana E olha só o Slim chegando nas costas Pode marotar demais Pega dois jogadores O terceiro, quem sabe Slim 3 cada sequência Traz o round de volta E agora um 2 contra 2 Será que dá pra acreditar? O Slim marotou demais Levou 3 e a C4 vai ser levantada Slim 4K pra ele Vamos ver apenas o Kargan De AWP O Slim vem fazendo um round sensacional Mas vai ser pego de lado agora E o JP vai finalizar aqui Round do Slim